E aí pessoal, nesse vídeo termina o relato de viagem de mochilão que realizei durante os 32 dias viajando por 4 países. Vamos agora na avaliação. Bom, estamos dentro de um Airbus A350 XWB da Lata e é a primeira vez que voo neste modelo de aeronave. Ela possui uma tela multimídia de entretenimento com entrada para fones de ouvido e uma tomada USB caso você queira carregar seus equipamentos. Ele tem uma boa distância, mais ou menos 3 a 4 dedos, para alguém com 1,85m de altura. Lá embaixo nós temos tomada para você carregar seus equipamentos. O controle do ar-condicionado. E tinha uma pequena bandeja com porta-copos em separado caso você esteja bebendo algo. E é engraçado que uma coisa que eu notei é que os serviços da companhia aérea, ele muda totalmente entre voo doméstico e a internacional. Enquanto que no voo doméstico eles ofereciam somente água e quase tudo era pago, na internacional é possível ver que eles são bem mais generosos. Parecia uma outra empresa. E vocês vão ver aqui o jantar servido, eu pedi um menu com carne, um molho especial, vem com uma sobremesa, um queijinho e uma torrada. E o legal é que os talheres assim, em vez de ser em plástico, eram assim de aço inox. Eu aproveitei para pedir um vinho branco, mais uma Coca-Cola para acompanhar o jantar. Então foi muito bom, eu gostei, gostei muito assim do atendimento e do menu, né, dos alimentos oferecidos. É um outro atendimento a internacional, então eu fiquei bem, bem surpreso. Gostei muito. E achei legal nessa iluminação em vermelho que eles fizeram na cabine. Era bem diferente. Sobre a tela assim de entretenimento, há uma opção, né, de você poder ver a imagem exterior, né, das câmeras instaladas assim na parte de fora do avião. É bem legal, você pode ver os céus, a cauda, né, do avião, é bem legal. É possível você também acompanhar o trajeto do voo, né, que eu vou mostrar logo a seguir. E eu também fiquei fuçando, vi que também dava para acessar os arquivos do seu celular, se você plugar o USB no cabo através do seu celular, né. Então, eu não cheguei a testar, né, mas dava para você acessar os seus arquivos, como arquivo de imagem, vídeo, e poder assistir diretamente na tela. Então, achei bem legal, né, para quem assim tem alguns filmes guardados no celular, dava para você assistir no central multimídia. Existiam também alguns joguinhos para você passar o tempo, além de você poder escutar músicas, assistir shows, séries e filmes. E outra coisa é que eu não pude registrar, né, as imagens da decolagem de Lima e pouso em São Paulo, porque, infelizmente, na hora de definir os assentos, não haviam poltronas na parte da janela. Somente na parte central ou próximo aos corredores, então, vou ficar devendo essas imagens. Então, esses são os joguinhos para passar o tempo. Séries, filmes... Os filmes até que eram recentes, na época, né. Em relação às especificações da aeronave e suas particularidades, estarão na descrição, com o link direto da empresa. Em relação ao filme, acabei escolhendo um de terror. Esse tal da... Tinha Deadpool, tinha Venom, tinha vários filmes assim, até que recentes. E acabei optando pelo filme da Freira. Foi até que legalzinho. E após o jantar, assim, fui muito bem servido, né, com um chá, que eu vou mostrar logo a seguir, para ajudar na digestão. E eles também ofereciam um cobertor e um fone de ouvido. Esse chazinho, né, que foi bom para ajudar na digestão. Vem com um cobertor e um fone de ouvido, mas eu preferi utilizar o meu, porque aqueles da companhia aérea é bem ruim. Então, eu fiquei com o meu fone de ouvido que eu tenho, do meu celular. Então, no geral, eu gostei bastante, né, dos serviços da LATAM e do atendimento, né, dos comissários. Apesar, né, do serviço de voo doméstico serem bem ruins ou bem muquiranas, a parte internacional é muito boa, comparado às grandes companhias aéreas que já voei. E o que eu achei também, conforme eu mostrei anteriormente, o apoio de braço direito, ele estava meio molenga. Então, é uma das coisas que eles precisam corrigir. É isso então. Falou. Valeu.